Música Olá internautas do Florestanoticias.com Estou aqui com o vereador Jeremias, presidente da Câmara Municipal e sua esposa, Awate Kellis Pessoal, final de semana, gostoso Domingão em Família, né? É bom demais vir almoçar, comer, ainda mais ajudar uma instituição como a PAI, né? E eu vou deixar aqui o espaço primeiro para o Jeremias Jeremias, já é bem-vindo à programação, conta pra gente, né? Como está sendo aqui esse Domingão em Família aqui na barracão aqui da associação? Ô Ana, a programação foi ótima, porque quem se livrou de fazer almoço foi a Awate lá em casa, tá? Tá aqui no Domingão, almoço gostoso, parabéns, né? Toda a equipe da PAI, todos envolvidos, o Alasquei, o presidente da PAI Seu Zé Boiadeiro, presidente do leilão do Hospital do Amor e hoje fazendo esse leilão também aqui Em nome do Seu Zé, eu parabenizo toda a equipe envolvida no leilão Em nome do Alasquei, eu parabenizo toda a equipe da PAI, né? Por estar oferecendo essa festa tão gostosa Além da gente arrecadar fundos para ajudar a PAI A gente está aqui também, um delicioso almoço Revendo os amigos Isso é muito importante Então, assim, hoje veio o vereador Jeremias, a sua família, prestigiar esse evento aqui Maravilhoso Inclusive, está aqui comigo a Awate, me acompanhando Falando em companheira, né? A Awate, que está sempre aí Você pode olhar todo o ambiente social A Awate gosta, né? A Awate está no meio desses movimentos, né? Que são sociais Awate, bem-vindo à programação Conta pra gente, né? Como é que está sendo aqui esse almoço gostoso de Domingão? Então, a gente sempre procura participar Hoje, de madrugadinha, eles postaram foto do pessoal aqui trabalhando Muito amor envolvido É assim que a gente pensa, né? E a gente está fazendo o mínimo, Ana De vir aqui, contemplar, participar Colaborar, né? Com essa equipe Que trabalha tão grandiosamente Diariamente Que se dedicam, né? A vida deles A ajudar essas pessoas da APAI A gente vê que todo o trabalho Feito pela APAI É muito amor Muitas pessoas ali envolvidas Por dedicação mesmo Pelo carinho E acolhimento A essas pessoas Então, a gente está aqui Prestigiando esse evento lindo Maravilhoso Um almoço delicioso Conversando com os amigos E colaborando, né? No que a gente pode Feliz em estar aqui Antes da gente finalizar aqui Eu quero deixar o espaço Vereador Jeremias As suas considerações finais, né? Sobre o evento aqui em Alto Floresta Ô, Ana Eu acho que eu falei quase tudo, né? Agradecer todos os envolvidos, né? Por essa festa maravilhosa Não posso deixar também De agradecer A presença da deputada federal Silva Cristina Que ela é a madrinha De todas as APAI Do estado de Rondônia Então, parabéns Deputada Silva Cristina Por estar hoje Prestigiando o nosso evento aqui Em seu nome Quero agradecer Todos os parlamentares Que de repente Estão aqui na festa também É isso aí, Ana Bom domingo a todos Ainda dá tempo de vir pro leilão Ainda dá tempo de vir pro leilão